Música Em Belém, no Pará, onde Sila da Conceição nasceu, moram seus filhos, uma parte da sua família, e é de lá que tem muito de sua história. Naquela terra que foi um local que ele trouxe muita tristeza por causa da vida no crime, Sila cultivou o amor, a esperança e a coragem. E como ninguém, ele sabe a realidade da população local, e por isso busca formas de ajudar. No último programa, fomos até a Feira do Vero Peso, local em que Sila trabalhou desde muito novo. Ele morou numa área de prostituição, e a partir dessa experiência, decidiu entrar no crime. Sila roubava as vítimas sem que elas percebessem. Era o famoso batedor de carteira. Ele foi preso algumas vezes, e aos 29 anos, determinou que essa vida não faria mais parte de sua trajetória. Trabalhou, juntou cada centavo até comprar o primeiro táxi. O sonho mesmo era ter uma frota de 100 carros rodando na praça. Sila provou para a sociedade que é preciso muita coragem para encarar o sistema e muita submissão a Deus e aos sonhos para chegar longe. Tinha um Bradesco ali na 15 de novembro, que todo dia eu deixava um trocadinho lá. E quando eu fui ver, eu tinha 53 cruzeiros. Com 53 cruzeiros, com 50 eu comprei um consórcio, sorteado, já que era um Fusca, né? E coloquei uma placa de táxi e fui trabalhando. Sem carteira de motorista e com nome de ladrão. Aí nessa hora começou as tempestades. Agora presta bem atenção nessa aula de administração e empreendedorismo que o Sila dá, ao explicar como fez para sair de um carro para 100. Mas era um carro que tinha 22 prestações para pagar do consórcio e eu paguei seis. Porque eu pagava uma da frente, duas, três de trás. Uma da frente, duas, três de trás. E aí, paguei esse carro com seis meses. Com seis meses eu transfiri o carro com meu nome. Depois fui pegar o documento dele e penhei para uma pessoa 50 mil para tirar com 60 mil documentos. Com 50 mil eu fui e comprei um outro carro. Então eu tinha um sonho em ter um carro. Quando eu tive um, eu disse que eu podia ter dez. E comecei essa batalha e tive dez. Quando eu tive dez, eu digo, eu quero ter cem. Então eu digo assim, eu falo muito isso para os meus garotos, que não pode perder o foco. Então eu com um carro, ou com dez carros, ou com cem carros que eu queria ter, eu fazia as mesmas coisas em termos da minha administração, o que eu fazia anteriormente. Então eu acho que isso me deu um start muito grande e eu cheguei onde eu queria. Porque eu queria ter cem, tive cem. Eu só fui comprar uma casa para mim quando eu tinha cem carros. Mas cheguei até dormir no chão. Eu com 54 carros dormia no chão. Se lê dono de uma rede de aluguel de carros para taxistas e motoristas de aplicativo. O ex-ladrão, agora empresário, não sabe ler e escrever. Mas sua história vai longe e é registrada por outros, como neste livro. Para que sua vida inspire pessoas, Sila também tem um museu com memórias de um passado que ele não tem medo nenhum de revisitar. Quando precisa de forças para seguir, lembra do lugar de onde saiu. Agora, Sila, você saiu de casa aos sete anos de idade, sem dinheiro, e hoje você construiu a sua história. Então eu queria saber o que é riqueza para você. Riqueza para mim é o ser humano. O ser humano que é um verdadeiro meu patrimônio. Porque sem ele, nada eu faria e nada fácil. De jeito nenhum. Eu me lembro que eu sonhava em ter um táxi. E eu consegui. Quando eu comecei a pensar em ter dois, eu tinha que ter um ser humano perto de mim para dirigir o outro, porque eu sozinho não podia dirigir. Tive os dois. Queria ter dez. Então eu tinha que construir mais de dez seres humanos. Então o meu negócio é construir o ser humano que ele que é o patrimônio. Era o sonho dele de ser taxista. Ele veio começando, trabalhou muito para que alcançasse. Foi no início muito difícil, como é difícil para todo mundo, principalmente para ele que tinha o estigma de ex-ladrão, analfabeto. Então foi uma trajetória muito difícil. E quando o papai teve a oportunidade de crescer um pouco mais, de ter dez carros ou um pouco mais de dez, ele teve aquele pensamento que ele deveria ajudar algumas pessoas que não tinham, assim como ele, um norte ou uma direção. Ou aquela pessoa que pudesse dar um empurrão para uma pessoa que está querendo iniciar nesse ramo de táxi. Para quem aprendeu desde cedo a perder, olhar para o passado é se perceber como vitorioso. No bairro do U, na região periférica de Belém, o projeto Escrevendo e Reescrevendo Nossa História atua na inserção e reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de egressos da socioeducação. O dono do espaço físico onde ocorre o projeto é o Sila, e ele cedeu para que nesse ambiente sejam ofertadas gratuitamente oficinas profissionalizantes, esporte e cultura para crianças e jovens. As possibilidades que ele não teve na juventude, quer que outros possam ter. Um dos responsáveis pelo programa é o juiz titular da terceira vara da infância e juventude do Tribunal de Justiça do Pará. Ele comenta sobre como começou essa parceria. Eu conheci o Silas há mais de 30 anos, eu era policial na época. E como o Silas respondia a alguns inquéritos policiais por estelionato e outros delitos, e eu conheci ele em um ambiente de delegacia. E de lá para cá, passou de um contexto, de uma relação de polícia para aqueles envolvidos em atos criminosos e processos, inquéritos policiais, para uma amizade social, de impacto, de envolvimento com projetos sociais e uma amizade missionária. Esse é Bruno Quintela, jornalista, documentarista e filho de Tim Lopes, jornalista assassinado em 2002 por traficantes no Rio de Janeiro. Ele chegou em Belém enquanto gravávamos a história de Sila. Marcamos o encontro para ele contar como, através de Sila, foi possível realizar um sonho. Eu já fazia curso de inglês, então, na verdade, o intercâmbio foi um aprimoramento, né? Para esse sonho, né? Que é morar fora. Eu tinha 18 anos, tinha me formado na escola. E aí, o custo dessa viagem foi dividido ao meio entre os meus pais, separados, mas tinham uma boa relação. Minha mãe decidiu dividir e pagar parcelado. Meu pai, acho que não tinha nem essa percepção, assim, não queria muito, ficar muito distante. Então, ele falou, olha, vou fazer. E aí, ele se dirigia a si mesmo, na terceira pessoa. Então, ele dizia assim, olha, teu pai vai te garantir esse teu intercâmbio aí. E ele falou assim, ó, graças a esse cara aí, é que você vai conseguir fazer lá teu inglês. E eu estava até agora aqui no hotel, a gente estava pegando café da manhã, e vi aqui uns gringos, gringos, tipo, uns estrangeiros falando aqui inglês. Eu falei, caramba, olha só como é que são as coisas, né? Não existe coincidência. Hoje, se eu sei falar inglês bem, é por causa do Silo. Foi o financiamento que ele fez indiretamente, quer dizer, ele remunerou meu pai, e meu pai aplicou essa verba, essa remuneração, no meu estudo. Então, assim, já tinha essa preocupação. Eu estudei em bons colégios, né? Então, já tinha uma... Meus pais sempre se esforçaram para garantir uma educação, e eu posso dizer que esse intercâmbio foi a cereja do bolo. Bruno estava nos Estados Unidos, quando em 2001 aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. Ele relembra como o inglês foi importante nesse período. O telefone tocava incessantemente de manhã, não estava entendendo o que era. E aí era o meu pai, ligando, pô, você não está ligando a televisão, e o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? Vê aí. E aí eu desci, fui para o campus, vi as pessoas atônitas, e já começando a falar inglês, que era o final do meu intercâmbio, e eu ia embora um mês depois, né? Aliás, eu ia embora no mesmo mês, três semanas depois, eu estava indo embora. Dia 29 de setembro. E aí eu já começando a falar inglês bem, eu já tinha amigos americanos da faculdade, e toda aquela questão, eu pensei, caramba, o meu pai, mais uma vez, jornalisticamente, alcançando aqui o filho, e perguntando praticamente como se fosse um chefe de reportagem, o que está acontecendo aí, apura? Eu estava na Califórnia, que era o outro lado do país, né? Porém, eu peguei certas situações lá, que era fechamento de fronteira, eu morava, a nossa faculdade era próxima à base militar de São Diego, então poderia ser um alvo militar, a gente não sabia se havia só alvos civis. Então, assim, o que eu achei interessante é que, assim, a relação do meu pai com o Sila, ela se deu, no momento, para mim, muito importante, da minha virada, vamos dizer assim, acadêmica, universitária, né? Eu estava indo para a faculdade, muitas pessoas, amigos meus, fizeram vestibular e entraram, eu retardei esse processo por um motivo nobre, como eu te falei, já tinha feito cursos de inglês, mas o meu pai fez questão de dizer, se não fosse esse trabalho, você não estaria, você não teria feito o seu intercâmbio, você não estaria falando inglês como você está falando aí. Meu pai falava nada de inglês. Sila, a tua história, eu não sei vocês aí de casa, se a gente fosse sintetizar o que vocês pensariam, mas eu penso que é, inclusive, uma frase que está aqui no seu braço, né? Querer é poder. E eu sei que a sociedade, muitas vezes, diz que querer não é poder. É uma frase muito falada, mas você vem na contramão disso e diz que querer é poder. E olhando para toda essa trajetória que você construiu, por que você vai contra isso de querer não é poder? E diz que sim, querer é poder. Eu acho que até hoje, eu olho e vejo que eu vivo na contramão de tudo. Você pode ver por uma capa de um livro que tem meu aí, de Dantes e os Normais, e um outro livro anterior a ele, era um brasileiro diferente, né? Eu venho fazendo diferença desde o momento que eu não vejo da minha mãe. Eu brincava muito com ela, e dizia para ela, Mãe, Deus botou eu no meio dessa quadrilha sua, falava dessa forma, né? No meio dessa quadrilha sua, para ser o gerenciador deles. Então, eu comecei a falar primeiro da minha família. Eu não aprendi a falar da família dos outros. Que é normal falar da família dos outros. Mas falar da sua é problema. Então, eu dizia muito para ela sim, que eu tinha que começar falando da de casa. E eu comecei a aprender com eles uma coisa muito importante. Que eu tinha que ser a diferença, eu não podia ser igual a eles, porque eles me ensinavam quem que eu ia ser se eu fosse igual a eles. Eu não ia ter condição de pagar um colégio para eles, eu não tinha condição de pagar uma aula para eles, eu não ia ter condição de pagar uma aula de saúde para eles, eu não ia ter condição de fazer nada por eles se eu estivesse no meio. Quer fazer alguma coisa por alguém? Sai primeiro de perto dele. Para que tu possa servir, né? Eu vejo alguém lê sempre, às vezes, a Bíblia, e tem algumas coisas lá que eu me identifico muito com alguma leitura da Bíblia. Primeiro essa, sai do meio da tua parentela. Eu digo que dependente do momento, por onde você está, ou por aquilo que está se passando, você tem que se desdobrar. Sila, você falou da sua mãe, e aqui nesse espaço, que é um espaço que conta um pouco da sua história, tem, inclusive, uma foto sua com sua mãe, e diz aqui, ó, eu sempre orei por ele, e eu sabia que ele iria sair do crime. Você se emociona? É muito difícil falar da minha mãe, né? Eu sempre dizia, dentro das cadeias, por onde eu passei, que mulher verdadeira é a tua mãe. Essa é a mulher verdadeira, é a tua mãe. Que tua mãe, por mais errado que tu esteja, ela está dizendo que tu está certo. Eu me lembro que minha mãe dizia em 1981, 82, foi que foi um período muito negro, quando eu comecei a trabalhar, e a polícia me... Não é que eles me perseguiam, como diz ela. Era a prova daquilo que eu queria. Que eu parei de roubar para trabalhar, e eu sabia que eu ia ter que peitar o sistema. Mas ela não entendia isso. Ela dizia que não, não podia, que tu não estava roubando. Eu dizia, mas eu já roubei. Então eu estou pagando pelo eu lá de trás. Você não sabe que Deus perdoa os pecados, mas as consequências são suas? A história de Silas se sobressai como aquela que é a viva manifestação do amor, cuidado e proteção de Deus, independente de onde ele nasceu ou quem se tornou um dia. De um ladrão astuto ao empresário respeitado. De uma vida de pobreza e escolhas equivocadas, Silas se deparou com a realidade da fragilidade humana, e mais uma vez com Deus, lhe dando o livre-arbítrio e em plenitude para escolher o próprio caminho. Silas conta que desistiu do crime para vender peixe e juntar dinheiro para comprar um fusca. Isso é o que as pessoas veem. O que elas não veem foram as inúmeras renúncias que fez no coração, na própria mente, e quantas foram as perdas pelo caminho. Silas lutou com ele mesmo para provar que poderia ser totalmente diferente do que tinha sido até ali. Silas representa muitos brasileiros que são taxados por um passado que tenta condená-los, mas também por um presente capaz de mudar a própria história. Olá, amigo telespectador, seja bem-vindo à segunda parte do programa Fé em Ação. Semana passada, eu conversei com o Sila. Conhecemos um pouco da história dele. Um menino que viu de perto a família, todos os seus amigos, passarem fome, se envolveu em drogas, crimes, ainda muito jovem, abandonou tudo isso para construir uma vida ao lado de Deus e ajudar outras pessoas. Sila, conta para a gente como você se tornou um grande empresário. Eu acho que eu já nasci empresário. Você tinha a cabeça de empreendedor. Em primeiro lugar, eu digo que eu sofri de Deus. Nós, seres humanos, temos uma semelhança, Deus em primeiro lugar, segundo ser humano. Então, eu, muito jovem, ali eu descobri em mim que eu tinha tato para sobreviver. Eu digo assim, que vendedor e comprador, tem pessoas que nasceram para vender e outros que nasceram para comprar. O comércio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o comércio. E eu acho que eu já nasci com um pouco dessa mistura, vendendo e comprando. Você está em que ramo hoje? É aluguel de carro. Mas o meu forte, que eu comecei, foi com o táxi. É o primeiro táxi que eu dirigi de quase três anos. Mas nesses três anos, eu arrumei mais de um carro. Porque eu digo sempre para as pessoas que não se cresce com o que se ganha, se cresce com o que se deixa de gastar. Isso, poupando, né? Eu sempre fui um elemento, mesmo tendo sido ladrão, eu não juntei nenhuma fortuna para parar de roubar para trabalhar, de maneira nenhuma. A fortuna que eu trouxe do crime foi o conhecimento do mal. e o conhecimento do mal dizia que eu não podia ser mal porque era um troço muito esquisito. Eu digo que todo ser humano, ele tem o que te ensinar, né? No pior, no pior, ele te ensina de não ser igual a ele. Você tem muita sabedoria e muita experiência de vida. E é incrível a história que você... Tanto é que você virou, vai virar famoso agora com a série na televisão, né? Muito obrigado. Aí é... Mas sabe que de tudo isso você fala muito em pessoas? Tem uma pessoa aqui que tem um recado para você. Opa! Vamos ver junto aqui na tela? E Sila. Eu queria fazer esse registro nesse momento e contar um pouquinho da história do Sila. Quando eu conheci como fora da lei, eu era um policial, policial civil do estado do Pará. E ao longo desse período, de mais de três décadas, eu tenho acompanhado o processo de superação deste homem de Deus. É claro, com muita disciplina, determinação, vontade de vencer. mas por trás de tudo isso, a graça divina na sua vida. Através do Júnior, nós o convidamos, lembra disso? Alguns anos atrás, para vir dar um testemunho para jovens da sócio-educação de que eu cuido na região metropolitana de Belém. E quando você saiu de lá, depois do seu testemunho, falando sobre o processo de superação da sua própria vida para inspirar a vida daqueles garotos, você disse, eu queria criar uma empresa só com o ex-ladrão. E dali surgiu a ideia e o sonho concretizado do programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História, quando você colocou à disposição desse programa o seu imóvel, o prédio ali no bairro do Uno, e que tem sido uma benção extraordinária para a inclusão socioeconômica de milhares e milhares. Deus continue abençoando você, Sila, e você, Júnior, dois companheiros alados, dois companheiros de fé. Um forte abraço. Que depoimento, doutor Wanderlei, um grande juiz que atua lá no estado do Pará. Ele só se esqueceu e disse aí que a gente me prendeu quando eu era ladrão. É. É brincadeira, eu conheci ele nessa época. Você tem muita história para contar, mas infelizmente o tempo aqui é pouco. Quem sabe lendo o seu livro, estando com você, em outros depoimentos, em outros programas, e voltando aqui para contar mais histórias, sempre será um prazer vê-lo e ouvi-lo. E que Deus continue te dando esse caráter que você tem de ajudar as pessoas, de progredir, e de certamente a Deus. em reconhecimento a tudo isso que você foi e é, e um homem transformado da miséria para o crime, para viver uma vida reta com Deus e dar emprego para as pessoas e ajudar as pessoas, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil quer deixar com você um certificado especial que você vai receber das mãos do nosso colega, o pastor Inácio Calbermater, que eu gostaria que viesse até aqui e você guardasse com muito carinho na sua casa porque você é gente de fé que faz diferença por onde anda. Obrigado, muito obrigado. Ok, Silas, em reconhecimento a essa incrível história de vida, de superação e de transformação que você teve por Cristo Jesus e sendo isso a influência positiva hoje, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil te confere esse certificado, Gente de Fé 2023 por ter a alegria de participar aqui do programa Fé e Nação. Que Deus continue a abençoar-te e deixamos contigo também um lindo botão que leva como lembrança deste precioso momento. Muito obrigado. Deus te dirige, Silas. Muito obrigado. Obrigado. Sila, super abraço, viu? Muito obrigado por estar aqui. O tempo é curto, mas você é uma inspiração. Tenho certeza que o telespectador ele se sentiu inspirado das palavras que você, da grande chave que você falou de mudança e hoje ser uma pessoa temente a Deus. Muito obrigado por ter estado aqui, nosso programa está chegando ao fim, mas volte outras vezes. Muito obrigado. Você, telespectador, continue ligado com a gente. Espero que você esteja aqui na próxima semana nesse mesmo horário com entrevistas de pessoas que fazem diferença. Não apenas na sua região, mas que levam Deus também às outras pessoas aonde estiverem por onde passarem. Obrigado pela sua audiência. A gente volta agora com Bárbara Luz para o encerramento do nosso programa. Te vejo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Obrigada, Sérgio. Que história linda, não é mesmo? Parabéns, Sila, por nunca ter desistido de entregar a vida a Deus e também de recomeçar. Sila viu a pobreza de perto, andou por caminhos errados, mas entendeu que era preciso mudar a rota. Uma vida entregue por completo a Deus se torna capaz de transformar outras vidas. Eu espero que você tenha se inspirado com a história do Sila. que os seus desafios e lutas se tornem bênçãos na vida de alguém. O Fé em Ação fica por aqui. Aproveite para acessar o site da Fé, feadventistas.org.br e conhecer os projetos e ações que são apoiados pela Federação. Um grande abraço e eu te vejo na semana que vem. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.